aqui eu sei que eu posso passar porque o pessoal da X-Racing já liberou várias vezes do perdeu que eu não sei velho né aí fica né mas enquadra ah mas pô aí nem enquadro cara nada demais é boa tarde oi 2014 é dele o que ó os motoqueiros os motoqueiros é tipo uma comunidade unida certo mas tem diferenciação entre os motoqueiros por exemplo esses motoqueiros aqui eles são motoqueiros de estrada motão corrida aí tipo ele não é igual motoqueiro ali tipo entregador de aplicativo né tem né tem uma diferenciação né motoca as motoca tem que não é original dela eu já comprei ela a maioria a gente pega assim ó os dois saíram da frente todo mundo usa cara só que essa igreja usa bastante não é ilumina mais tá bom beleza a o led vai dar multa com a do leste não tá vencida não tá não tá faz muito tempo que eu não vejo nada da minha habilitação ela tá na validade tudo certinho rapaziada acho que vai cara quando ele pega o documento e pergunta se a porra da habilitação tá vencida não é não é meme não é isso não é meme cara isso não é meme cara é a habilitação voltar a caçada e deu uma multa cada lanterna na hora e eu vou falar um negócio cara e eu vi você não tem muita experiência porque depois que ele ele consulta já era cara a hora de falar é quando ele pergunta né a hora de falar é quando ele pergunta porque depois que ele consulta se tivesse o período para mim tal dia tal dia eu ia ter que fazer a mão de você e não liberar a mão de você só por outra pessoa habilitada com a carta do dia então foi isso foi agora vou ter que correr atrás agora mas que nem agora eu vou ter que ir lá no mas qual procedimento depois que eu sair daqui eu tenho que fazer com habilitação tem que ir lá no limbo o cara tá no limbo velho mano ele está no limbo existe um limpo onde ele está com habilitação suspensa e tá suave e sem maldade nenhuma velho que piada cara tipo o bicho ele tá com habilitação suspensa mas tipo não tem data e aí o cara ele tá no limbo não 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 é não é não é ó existe habilitação vencida e aí você tem até 30 dias para para renovar a leite permite até 30 dias não é isso com o negócio da pandemia a lei ela foi um pouquinho um pouquinho a mais né ela deixou acho que um ano de tolerância com a pandemia agora não tem mais tolerância não tem tu vai lá e renova eu renovei a minha essa semana terminei lá o processo que os cara não vai te aliviar mais não tá mais não tá mais eu te garanto velho tomei aí um enquadro recente o policial foi educado e falou não está mais você vai lá e renove a sua carteira né a minha cnh era moral da pandemia como a de muitos né você nem dirige eu nem dirijo né mas a minha cnh ela também venceu durante a pandemia eu tava com a cnh moral crente que tá tranquila cnh é moral e aí o policial muito educado falou olha a sua cnh moral não vale mais tá ligado a sua cnh moral não vale mais e ele falou eu já fui no poupa tempo tirei lá você vai lá e não tire né então agora eu já tô tranquilo mas isso que ele falou cnh vencida não é cnh suspensa cara cnh suspensa é um outro rolê velho eu nunca tive cnh suspensa cnh suspensa é difícil cara cara a minha cnh tá vencida mais de três anos kkkkk mas é bom tu não tá dirigindo velho porque a hora que você for parado não vai ser kkkkkkkkk não velho ah tá suspensa é de ponto que tu pensa agora que esse período você ia perder a carta se tu bom não jogou grava putz um ano né alguma coisa assim dois anos dois anos vixi tudo zero não pode perder beleza valeu tá certo cara ele tá com a porra das cartas suspensa ele tomou a multa ele foi parado e vai sair sem nada cara tomou o vácuo né é brincadeira bicho é brincadeira é brincadeira cara ele nem tomou a multa ele nem tomou a multa eu acho velho só tomou o vácuo obrigado hein valeu obrigado hein valeu aí obrigado pela explicação valeu cara é que os policial rodoviário também ficou a impressão que os bichos a firmeza velho eu eu me desculpa mas o policial rodoviário eu eu vejo eles mais eu não vejo como policial tipo assim o polícia numa escala de policial entre o cara do bop batendo no cara lá do do traficante com saco plástico e o e o e o guardinha de trânsito dentro dessa escala o policial rodoviário eu acho que eu não sei o que é mas por impressão ele tá mais para do guardinha de trânsito velho o policial rodoviário velho e o policial rodoviário ele é um policial firmeza ele é um policial igual todo policial não é e mano eu sei que eu tô na Disney mas eu tô falando que o policial rodoviário ele precisa de um marketing cara ele precisa da modernizada nas cores nas viaturas ele precisa porra velho eu tô falando para você velho eu sou um cara que eu fiz marketing você às vezes se olha o policial rodoviário e você não dá a o devido respeito ao policial rodoviário que o policial rodoviário parece que ele vai te dar multa não parece que ele vai te prender não parece que ele vai te dar uma 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 blitz não parece que ele vai revistar o seu carro parece que ele só vai te parar e falar que o seu pisca-alerta tá queimado saca o aí nessa daí porra cara você não imagina um policial rodoviário e o policial rodoviário ele faz muita apreensão o policial rodoviário ele é responsável por porra não é não por porra mas ele é responsável por por achar um monte de tráfico de animal tráfico de droga tráfico de pessoa em caminhão o policial rodoviário ele é uma firmeza velho policial rodoviário faz várias apreensão os caras tinham que fazer mais marketing disso velho não é eu tô falando velho e o policial rodoviário ele ele tipo ele devia se destacar mais velho eu acho que os policiais rodoviário é muito firmeza velho porra é ó sabe quem é o policial rodoviário naqueles filmes dos Estados Unidos aquele cara que fica atrás 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 da placa e aí passa o carro dos bandidos mal e aí o policial só sai porra milhão pá perseguição e sem maior respeito Dodge Vipers e não sei o que você fala porra mano olha esse policial que firmeza tipo essa impressão do policial rodoviário o policial rodoviário americano é aqueles cara naquelas motoca que os cara fizeram um fucking exterminador do futuro que o cara era tipo um policial rodoviário o exterminador do futuro o cara que era o vilão ele era um policial rodoviário americano e aqui no Brasil o policial rodoviário não é visto como saca não é eu tô muito errado eu tô muito errado nisso eles tinham que dar uma melhorada na imagem cara eu não posso tá muito errado velho mas vamos lá se um policial rodoviário está atrás do seu carro no meio da estrada de dia e você olha e fala nossa um policial rodoviário você não acha que ele vai te revistar agora eu quero ver se tu tiver com a porra da barca da rota na mesma estrada atrás de tu tu tá fudido cara tu já tá ali rezando você já fala assim mano tem alguém com alguma coisa tem alguém com alguma coisa é sua avó sua tia seu filho atrás cara e você tá perguntando se tem alguém com alguma coisa cara eu quero ver nem não tem não existe nada se tá lá a rota porra fudeu é a rota cara é a rota agora se tá o policial rodoviário atrás tu vai falar porra sei lá velho a porta tá aberta a porta tá aberta tem alguém com a porta aberta aí o policial rodoviário tá aqui atrás deve ter alguma coisa errado pneu furou são as coisas que você vai pensar eu tô você tá falando porra eu posso estar muito errado mas tudo bem tem gente que me entende vamos seguir porra não é a mesma coisa para que é isso aí desce aí levanta a mão vai na cabeça se liga o cara cortou o giro e desceu da moto aí ó humilde aí tá vendo olha não colocou ninguém risco não colocou ninguém risco não colocou saca aí ó correto um vida tá louca do bem aí ó pra que é isso aí dá isso aí levanta a mão na cabeça olá já conheceu já né põe a mão na cabeça põe ali vira ali já me conhece já põe a mão na cabeça põe a mão na cabeça eles podem falar tudo põe a mão na cabeça eles podem reclamar eles podem falar tá louco mas eles nunca vai virar para esse cara e falar perdeu pode ver cara não é ligado nunca nunca vai falar perdeu porque o cara velho pode acontecer o que for velho ele já ele já saiu vitorioso dentro dessa história aqui não foi ele nunca velho não acabei já me conhece já falei que você uma vez já conversando por aqui tá só explicar vir aí porque tá bom abre as pernas vai alguma coisa tá armada aí não sim tá vindo do serviço tô vindo do serviço eu tô vindo do meu escritório eu vou explicar o que eu tô com a mais perna não tem um tipo mano ele cortou o giro na frente da casa dele ele deu fuga até a casa dele ele deu fuga até a casa dele não satisfeito ele cortou o giro estacionou moto e saiu a mãe dele tá ligado velho olha para avisar porra porra sei lá cara porra tira mochila aí porra tira mochila aí daqui a mochila aqui segura aqui ó o voto cara já saiu pó ele já sabe porra pensar do que viciado viciado em cortar o giro do motor porra ó lá eu já conversei eu já conversei com você uma vez não já eu já conversei minha família tudo sabe porque que eu corri porque eu já sofri a agressão vai ver esses tempos agora eu até fiz um boletim ó lá tá vendo é isso ó os caras vai ó na favela tem muita gente trabalhadora e honesta vejam de onde parte o preconceito tá vendo velho é esse o rolê tá ligado é esse o rolê tá vendo o tiozão lá vozão totalmente fora né velho totalmente fora velho vozão tapar mas é duro velho tá vendo aí tá lá na favela velho favela tem um monte de trabalhador aí o cara tá lá lastrando velho eu é ó lá e aí 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 o cabo quer o cabo Kleber ali a patente é xerife e prata 2 qual que é é essa para patente ali em cima e é só o prata 2 e é a k2 na xerife parece xerife pistola cruzada é cabo cara deve ser alguma patente firmeza porque ele ele botou ali é a firmeza e é sargento e aí tá escrito cabo Kleber cara nossa aí aí fudeu né cara nossa aí aí eu perguntei qual a patente do cabo Kleber né e teve gente que demorou demorou falar de tudo menos fala eu só não eu só não li no chat é cabo né mula eu li de tudo eu li prata pistola cruzada peru cruzado não só não teve o cara que falou porra cara basta ler olha é brincadeira acompanha das suas coisas aí segura embaixo você coloca sua vida em risco colocou a mim em risco e aí e aí e aí e aí e aí campinas né cupom de campinas cupom de campinas é firmeza viu velho a ponta campinas é firmeza não é é eu lembro velho a cupom de campinas é né e aí 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 os módulos é do que em qual carro contra o marcos um modulo ele É de que carro, que marca? De lá É Fala o carro que você ia roubar Você ia roubar o que? Um Volkswagen, um Honda, era o que? Mano, você sabe quantos módulos desses aí eu já peguei já? Você me falou que vai levar pra arrumar Para, cara Cara, mas aqui, vamos lá É um módulo É um módulo Pra dar o que? Partida no carro? O que que é um módulo, velho? O que que é um módulo? Aqui eu já fiquei no... É isso, não é? Imagino que seja o módulo pra desativar o alarme e poder... Não é de som, não, cara Não é de som, não É módulo de ignição, burro É porque os carros tem engenharia elétrica, burro Não é esses negócios aí de filme de você tirar E você acha que você abre o bagulho embaixo Corta dois fios Faz uma faísca e sai dirigindo Não é veloz e furiosos, não, cara Ou eu tô errado? Eu acho que é... O módulo não é isso? Não, os caras estão de brincadeira, velho Tem ladrão aí pra me explicar? Ou policial pra me explicar o módulo? Não é? O módulo é isso, não é? Você usa o módulo pra você poder dar a partida Mas tipo assim Estar com o módulo caracteriza crime? Porque Porra É aqui, eles estão tentando dar uma pavor nos caras Mas Tipo assim Desse jeito aí sim Porra, mas por que, cara? Isso aí é preconceito, velho Porra, isso aí é preconceito, velho Porra Você não pode Você não pode, velho Isso aí é preconceito Pode, cara Tá enrolado numa fita Mas, pô, tu é fiscal de módulo? O kit tá pronto pra roubar carro Mas então tu é fiscal de módulo agora? Atitude suspeita? Vamos voltar rapidamente Só aqui, ó Na parte do módulo O cara tá com o kit sinistro Ó, ó, ó Porra Atitude suspeita, cara Caracteriza o crime? Essa é a minha pergunta Se você é advogado Tu livre esses marreco? Ou fudeu? Me parece atitude suspeita, cara Aparentemente é um crime moral Mas não é um crime Porra Mano Ó É muito difícil, velho É muito difícil Porque Como é que Porra O cara é achado Com um pé de cabra Um alicate Várias ferramentas Que caracterizam Que ele vai arrombar Uma residência Mas velho Ele não arrombou A residência Não faz sentido Ele ser preso Porque ele tá só Com os instrumentos Do negócio Não faz sentido Eu acho que eles Vai precisar De uma confissão Aqui, velho Vamos ver É Fala o carro Que você ia roubar Você ia roubar o que? Um Volkswagen Um Honda Era o que? Olha lá Mano Você sabe quantos módulos Desse daí eu já peguei Já? Você me falou que Vai levar pra arrumar Para, cara Ó Os indivíduos Foram indiciados E as ferramentas E veículos Foram apreendidos Mano Eu tenho muita dúvida Disso Eu acho Que é um negócio Que eu tenho muita vontade De fazer um dia Não sei se eu vou fazer Talvez eu só estude De leve Uma faculdade De direito Porque eu acho Que todo mundo Faculdade de direito Eu acho Que todo cidadão Ele tem É O direito De conhecer as leis Saca? Eu acho Que ele tem Você conhecer as leis Porque assim Não Que susto Que susto Não é nem pra você Virar advogado É só pra você Conhecer as leis Porque eu tenho dúvida De tipo Se ele falasse assim Porra É um módulo Pra roubar E eu ia roubar mesmo Foda-se Isso é crime? Isso é crime? Tipo assim Você falar Que você ia roubar Mas não roubou É crime? Porra Não me parece que é crime Mas é crime? Eu não sei A lei fala o que? Saca? Se esse cidadão Ele tem um certo conhecimento Sobre as leis Ele ia ser Concorda que ele ia ter Uma qualidade de vida melhor? Eu acho que todo mundo Tem que saber as leis É calúnia? Não Basta ler as leis Mano Mas eu acho que Não é crime Cara Premeditação É um crime Tentativa de roubo Mas que tentativa de roubo Mas não é uma arma Ele não tá Eu tenho muita dúvida disso Esses negócios do direito Eu acho legal Do tipo Pô O cara tá ali Pressionando Você saber até onde você pode ir Ou até você não pode ir O advogado Ele sabe até onde ele pode ir E até ele não pode ir Você tá com o modo Você tá lá com o alicate Você tá suspeito Mas você ainda não cometeu o crime E aí? Tem que ter muita informação Se não confessar Vai pra delegacia É solto Pesquisa Ah, mas o Google é duro, cara Eu prefiro o chat O chat e o Google Tão na mesma internet, cara Não é? Pesquisar no Google Ou no chat da Twitch É a mesma internet Então é a mesma coisa, cara Deve ser da hora Deve ser da hora Ser advogado, velho Tipo, você livrar Tipo, você ter Não é nem se livrar É você ter O embasamento da lei É tipo assim Imagina Que a gente tá num servidor De GTA Que a gente não leu as regras A gente não leu as regras A gente sabe Não, liga pro BT Não vai adiantar Vou encher o saco do BT pra isso Mas eu tô falando A gente tá num grande servidor de RP Que a gente não leu as regras E o advogado Ele é um cara que simplesmente Ele leu as regras Não é? Ele simplesmente leu as regras E ele vai poder dizer Ó, isso daqui segue o jogo Isso daqui não Não, isso daqui é crime Tipo, a gente não É muito foda, velho Tipo, todo mundo deveria ler as regras As leis As leis são as regras Que regem a nossa sociedade E a gente vive sob leis Que a gente não faz ideia Nem que existe E o que é É muito osso isso, cara Você não se sente mal? Agora que eu falei isso pra você Você tá vivendo E você nem sabe O que você pode fazer O que você não pode fazer direito, velho Como eu tô falando merda, cara? Você realmente acha Que uma pessoa É um cidadão normal Você realmente acha Que ele sabe Tudo o que ele pode E o que ele não pode fazer Tudo o que ele tem direito de fazer E tudo o que ele não tem direito de fazer Mano, a gente tá anos luz De saber Um cidadão normal Eu sou um cidadão normal Eu não faço a menor ideia, cara Você sabe que você não pode matar Você sabe que você não pode roubar Você sabe que você não pode machucar uma outra pessoa E basicamente é isso, velho O resto é o bom senso A gente só sabe o básico, velho Que, tipo assim Se você for ver É os mandamentos de Deus Que não é nem a lei do homem É a lei de Deus Tipo assim Não é? E se você parar pra pensar O que a gente sabe Não é nem as leis Além do num mate Num hobby Num traia Num não sei o que É, tipo, cara É muito osso, velho Você acha que eu sou lunático? Então tá, velho Como que a gente chegou até aqui? Eu não sei, velho Eu não sei Eu não sei, velho Eu não sei Hum, mão na cabeça Mão na cabeça Quem tá no chão? 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 Vou pra trás, vai É os mesmos caras? É os mesmos caras, velho Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha aí, ó É foda, velho Tá achando que vai dar pinote na gente agora, meu? Olha aí Nossa, olha só quem é Porra Para surpresa, o mesmo indivíduo Quem é velho conhecido Velho Pinote é uma palavra muito feia, velho Tá na hora dos caras inventarem uma nova palavra, não é? Pinote Pinote é muito velho, mano Pinote é muito velho, mano O gordão lá eu já vi Já gordei Não, aí, aí, ó Aí, eu sonho com o mundo Onde vai, ô Esse negócio de gordão De gordofobia aí Porra, sem maldade, cara Sem maldade mesmo Porra, cadê Cadê nossos direitos, não é? Sem maldade mesmo, velho Porra A gente tá vivendo num mundo cheio de cancelamento Até quando O cara, o policial vai virar e falar O gordão já sei quem é Porra, tá mó lastro, cara Tá mó lastro, velho Porra, sem maldade nenhuma Sem maldade nenhuma Tá todo mundo conseguindo os seus direitos E aí, é sério mesmo, ó Não, tá O gordão lá eu já vi Já gordei, ó É sacanagem um bagulho desse Não é, velho Até quando, Brasil? Até quando, Brasil? Sem maldade nenhuma Sem maldade nenhuma Até quando Os caras vão liberar isso daí Eu não ligo Mas tem gente que liga Não é? Às vezes o cara liga Às vezes o cara é sentimental Vai ficar como? Porra, o gordão ali Eu já sei quem é Porra, pro inferno, cara Você não pode falar assim, não Eu nunca vi na minha vida Cadê os velhos? Olha lá O gordão eu já sei quem é Cadê os velhos? Olha lá Ele eu sei que puxa carro Você eu não sei qual é a sua caminhada Cadê? Não pode ir aí Trocou de carro, meu? Não conseguiu tirar o que é essa, não? Senta aí Eu não tô fazendo ela, não Senta aí Se eu sentar Eu não consigo levantar Ah não, velho Eu vou pegar a coxinha de queijo Você vê, velho Porra, ainda tão sacaneando o gordo, cara Eu não fico E não quero passar Eu não consigo levantar E não seja Eu não sei Quem é passou Eu não preciso levantar Eu não tenho Legenda Adriana Zanotto 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 De moto de moto de moto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto